O que é home office? O home é casa, em inglês. E office é como se fosse ocupação, trabalho, né? Então, eu trabalho em casa. Então, na pandemia, durante a pandemia, ficou muito comum isso, né? Como não podia ir até o local de trabalho, o local de trabalho veio até você. Então, ficou bem popular essa questão do home office. As pessoas trabalhando em casa. Eu, por exemplo, estou nesse momento dentro do estúdio, na minha casa, e aí eu estou fazendo um trabalho home office. Eu estou dando aulas aqui para você da minha casa. Então, é um trabalho home office. O meu trabalho é home office também. Então, o que é home office? É todo o trabalho que você não precisa sair de casa. Que você consegue executar o trabalho sentado na sua casa. Ah, Bruno, aí você me fez uma pergunta. Digitador é home office? Depende. Tem digitador que é home office e tem digitador que não é home office. Por exemplo, se você precisa sair da sua casa e ir até um escritório para poder digitar, você não está fazendo home office. Agora, se você tem um computador na sua casa e você faz a digitação na sua casa, aí é home office. Ok? Então, esse é o significado de home office aí para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?